E aí pessoal, mano eu vou jogar aqui o Resident Evil 3, na verdade já tô jogando Resident Evil 3, relembrando aqui e eu já comecei, nem quis ver a apresentação, já ia pra ação mesmo, olha o tanto de Bob Esponja atrás dela. Os monstros vieram... o quê? Eu sou still live. Mas esse mano aí, ele fala que não vai sair daí pra não ser pego pelos monstros. Lógico que ele fala muito mais coisa. Como é que você tem que me dizer para ir para fora? Eu estou desculpa com a sua filha, mas não vai haver nenhum rescate, nós temos que sair daqui. Não! Eu não vou de qualquer lugar. Eu gostaria de morrer até a morte aqui, do que ser comido por um desses monstros mortos. Agora, deixe-me alone! Ah, fica quieto, pega um pedaço de pau aí da... Meu, se fosse eu, tivesse cheio de zumbis, meu, eu já ia passar dando um rodo, dando um rodo. Não ia nem usar arma. Já logo pegar um pedaço de pau, dá na canela, já quebra a canela do zumbi. E aí finaliza. Porque dar a palada neles não vai adiantar, então tem que derrubar já para o chão, já quebra a perna. Eles mal conseguem andar, sentar com a perna quebrada, imagina com a perna quebrada. Apesar de que é difícil já quebrar a perna com uma palada só. Bom, aqui está a chave. Isso aqui é para fazer munição. Quem já jogou Resident Evil 3 sabe que a gente combina com esse esquema aqui, ó. Pobre, eu só não sei onde ela arruma os cartuchos, mas está valendo. Bom, vou deixar a metralhadora. Como eu tenho a metralhadora, eu já vou começar... Não, vou... Vou começar de PTzinha. Para me queimar essa munição aqui. Certo. Guardar essas paradas aqui. E acho que aqui é o suficiente. Opa, caminhou errado. Um pouco mais na frente eu vou pegar um A12. Então vamos queimar essas munição. Quando chegar no Nemesis, que ele já vai aparecer antes da delegacia, é só pegar o A12 ou a Magna. Bom, esse Resident Evil 3 eu gosto bastante porque ele foi feito, né, entre os eventos lá do 2. Então o bicho estava pegando o Leo e a Claire, fazendo o possível lá para sobreviver e tal. E a Jill estava no quarto dela. E aí viu o bicho pegando literalmente. E aí ela resolveu sair. Todo mundo fica em casa. Ela não. Ela resolve sair para ver o que está acontecendo. Então... Mete o louco essa mina. Mas também com a pistolinha. Esse barril aqui, ele dá para explodir. Só que eu não vou explodir ele agora, porque depois eu vou ter que voltar e ir... Oi! Nossa, que susto. Fui ver se tinha arma aqui. Esqueci que essa porta mexe. Mas está valendo. Meu, eu queria muito que os caras tivessem feito um... Um remaster. Em vez do remake, um remaster. Só para melhorar os gráficos, eu queria ver esses zumbis como está. Porque aqui parece que eles são muito detonados. Mas os caras fizeram um remake, né? Eu não curti muito. Mas é bom também. Dá para brincar. Nossa! Não! Seu Jack! Cai! 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 Olha o outro, apressadinho também. Só nas canelas. Esse já era. Olha o outro. Eu tenho outro zumbi. Eu acho que ele está lá em cima. Eu não sei o que ele está fazendo lá em cima. Aqui tem a 12. Eu já vou com ela. Já vou com ela equipada. Porque, meu, se ele aparecer, de repente, vem me agarrar. Ele já vai... Já vai receber um salvo. Olha ele. Aproxime-se. Toma. Vamos aqui pegar as plantinhas. Bom, a verde dá uma média no sangue. Com a vermelha fica mais forte. E junto com o azul, combinado as três, fica tipo um anti-veneno aí, sei lá. Um antídoto para quando é infectada com veneno. Eita! Tirei logo nas pernas. No susto. Essa porta aqui tem umas roupas dela para equipar. Só que, infelizmente... Infelizmente, só dá para pegar depois que salva. Então, eu não vou poder utilizar agora o mapa. Aqui tem mais plantinha. Aqui tem mais plantinha. Bom, agora a gente vai encontrar o Mano, que o Nemesis dá uma fatiada nele. E aí a gente vai enfrentar o Nemesis logo em seguida. Gente boa, o Nemesis. Eu gosto do Nemesis. É um vilão da hora. Um vilão bem... Bem pan. Tipo... A gente quer enfrentar ele. Não tem jeito. Eu acho que acabou a munição. Acabou não. Deixa eu ver quanto de munição eu tenho. Agora acabou. Eu acho que esse Mano aqui ele tem... Ele tem alguma coisa. Tem não. Não. Já era. O Nemesis vai me fazer um favor matando esse cara. Pelo menos eu não gasto munição. Uma travadinha, que é delay. Eu estou jogando no emulador. Eu queria jogar no Play 1. Qual é o problema do Play 1? Eu não tenho placa de captura boa. A placa de captura que eu tenho... Só serve para a imagem ficar num tamanho... Oxi. O que está acontecendo? Meu, travou mesmo. Só dá para ver no celular, então. Ela deve estar falando... Como você é um otário? Como você pode deixar ele te morrer? Como você pode deixar ele te morrer? Não tem um escape. Não stay? Ele pode ter falado... Não fique aqui ou... Ou eu estou moscando. Eu não manjo nada de inglês. Mas stay. Acho que é ficar. Deixa eu ver. Deixar a arma no esquema. Agora eu vou enfrentar o Nemesis. Agora é. Agora é o Nemesis. E eu tenho que estar esperto na esquiva. Será que eu consigo matar o Nemesis só capteir? Porque eu sou do sangue. Vamos estourar esse barril. Na hora certa... Olha o cabelinho igualzinho o da Dio. Eita aí, mano. Eu mandei você ficar no chão. Acho que ele já era. Tá, plantinha vermelha. Vamos combinar ela. Combinar isso aqui para livrar espaço. Usar o isqueiro. Combinei com o gás. O Nemesis. Agora eu vou enfrentar o Nemesis. Aos dogs. Tem os dogs. Deixa eu ver como que eu estou de munição. E ele entrou no fogo. Não vai levantar não. Toma. Já era. Agora eu vou me preparar para enfrentar o Nemesis. Meu, eu vou ir de Magno. Porque a Magno derruba ele bem mais rápido. Pegar essas paradas aqui. Isso aqui é para munição da PT. Olha, que arma é essa? A 92. 9 milímetros. Tá legal. Vamos aqui. Vamos aqui. A 12. Eu vou levar a 12. Mas, mas... Pelo seguinte detalhe. Vai que aparece algum zumbi. Deixa eu ver aqui as plantinhas. Eu vou levar esse daqui também. Não vou deixar salvo. Quer saber? Não. Eu vou... Eu vou de Magno. Vamos ver quanto tempo demora. Quantos tiros demora para o Nemesis cair. Tá no fácil. Se eu fosse de metralhadora, ia ser muito mais fácil. Só que aí fica muito fácil. Que carro é esse? Um Golf. Tenho quase certeza que é um Golf. Chegou a hora. Que carro é esse? Já era. Vem, Nemesis. Mas vem com toda a sua vontade, Nemesis. Toma. 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 Ah, Gil. Não. 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 Melhor eu usar o sanguinho logo. Nossa. Pegou na corrida. Isso me joga para longe, Nemesis. Sério isso, Gil? Agora? Aí, derrubei ele uma vez. Já vou tomar outro sanguinho. É, não adiantou muito não. Mas acho que dá para uma pancada ainda. Deixa eu ver se dá para tirar melhor. Eita. Não. Levanta, Gil. Levanta. Eu tenho que tomar o sanguinho. Não. Nossa, não deixei sal. Que vacilo. Bom, é isso aí, galera. Eu vou finalizar assim. E depois eu faço de novo. Porque, meu... Eu vacilei legal aqui. Morri. Bom, vou nessa. Valeu. E aí, vamos lá.